Vamos entrevistar o Dr. Francisco Viana, que é médico especialista em homeopatia, como eu disse, vivência em medicina interna na Alemanha, conferencista internacional de terapia por informação biofísica pela Sociedade Médica Internacional Parabit. Muito boa tarde, Dr. Francisco Viana, seja muito bem-vindo, já é um amigo aqui do programa, né? Boa tarde, é um prazer sempre estar com você aqui, que aos poucos vai se tornar cada vez um amigo mais próximo. É verdade. Nós respeitamos muito o seu trabalho, a maneira como você faz a difusão correta dos conhecimentos necessários à ampliação da consciência na saúde. Na saúde. No último programa que você esteve presente, Dr. Francisco, posso lhe chamar de você, porque eu considero um amigo antes de mais nada. Ficou uma frase muito latente na minha memória, há todo o tempo a lembrar, inclusive eu falo isso em minhas palestras, que a medicina do futuro, e nem tão futuro assim, na verdade, a medicina do presente, é a medicina baseada na informação, a medicina informacional. Ou seja, a nossa consciência é como se fosse um arquétipo, como se fosse uma ideia, como se fosse uma informação que está ajustada no corpo físico e se expressa por pensamentos, emoções, sensações, ações, palavras, etc. Essa frase nunca me saiu da cabeça, Dr. Francisco. É isso mesmo? A medicina, não do futuro, mas da atualidade, é uma medicina informacional? A medicina, na realidade, é uma só, seja ela a medicina diagnóstica, seja ela a medicina prática, a cirurgia, etc. Ela se compõe de um corpo único, mas infelizmente o que nós vemos é que todo o desenvolvimento tecnológico, hoje todo mundo usa um celular, comunicação via satélite, wireless, etc., chega na medicina como um aspecto diagnóstico, mas não alcança de uma maneira ampla o aspecto terapêutico. É justamente nesse aspecto terapêutico que eu gostaria de frisar que nós temos que lembrar que do que é que se constitui a matéria? A matéria é energia e informação. Mudando a informação, você pode deslocar do lado da matéria ou para a energia. A informação, na realidade, ela não é nem matéria nem energia, ela é outra característica. Ela é, como nós poderíamos dizer, o catalisador. Sobre matéria e energia, recentemente o Wallace Lima esteve aqui, que nós vamos participar do terceiro simpósio internacional de saúde quântica, falava exatamente o seguinte, que no átomo, se colocar um átomo como uma bola de futebol, o campo do elétron é praticamente a arquibancada do Maracanã. Ou seja, os fundamentos materialistas da ciência física, praticamente a energia. É isso mesmo? Na realidade é a informação. É a energia e matéria, a mesma coisa. Eu dou um exemplo para você. Se nós temos uma garrafa de plástico e um copo de plástico, os dois cheios de água, suponhamos que a mesma substância que compõe a garrafa de plástico é igual ao copo de plástico. É a mesma substância, vamos colocar a mesma quantidade de água dentro da garrafa e no copo. O que é que diferencia, então, a garrafa do copo? A garrafa é a informação. A informação. Não é nem a quantidade, na verdade, não muda. A quantidade é a mesma, o material é a mesma. Então, a garrafa serve para armazenar aquela mesma quantidade de líquido, naquela mesma substância, no plástico, por exemplo. E o copo serve também para armazenar e para beber. Você pode beber na garrafa e pode beber no copo. Então, na realidade, a informação está intimamente ligada à matéria e à energia. E ela faz esse switch do quê? Da propriedade disponível, tanto do início, do indivíduo que pensou. Como é que eu vou fazer esta garrafa? A diferença praticamente entre saúde e doença, a gente colocou na chamada no Facebook, inclusive, que é a diferença entre o caos e a ordem. Ou seja, se eu mudar a informação, eu saio do caos, que tem até a teoria dos fractais, até o caos tem uma inteligência, obviamente, mas eu consigo colocar a ordem e obtenho a saúde e o caos seria a doença, seria a patologia. Com uma só ação, por intermédio da informação, mudando a característica informacional das células, do organismo, eu consigo modificar o metabolismo, a fisiologia de órgãos, sistemas. Correto. Agora, deixa eu ampliar um pouquinho esse conceito de caos e ordem. Existem várias teorias quânticas, né, einsteinianas, né, eu não sou einsteiniano, eu sigo uma outra corrente, que é Burckhardt Heim, que é um reformista da teoria da relatividade, um físico e químico alemão. Na realidade, o caos e ordem, nos seus extremos, são aspectos enfermantes. O caos tende, como você sabe, à dissolução, ao grande movimento, que pode, secundariamente, dar uma estabilidade. A gente veja no trânsito, começa aquele caos e, de repente, para tudo. E o excesso de ordem, por sua vez, também. Os dois lados são impeditivos da troca de informação. Muito caos, muita ordem. Muita ordem, por exemplo, nós podemos dizer, quando o sistema imunológico ataca o próprio organismo nas doenças autoimunes, por exemplo, nas síndromes reumáticas, nos processos autoimunes, existe um excesso de ordem. O organismo quer manter aquela estrutura. Ou, na alergia, na inflamação, nos processos dissolutivos do organismo, o excesso de caos. Nós necessitamos de ordem, necessitamos de caos, para manter o equilíbrio do nosso metabolismo, que é instável. Você tem que pensar no metabolismo, 100 mil reações por segundo numa célula e 10 elevado a 18 reações por segundo em todo o organismo. É impossível, bioquimicamente, dar uma resposta adequada, a não ser pela biofísica energética, sobre as variações do metabolismo. Doutor Francisco, eu peço que você, obviamente que o senhor tem muito conhecimento, e eu gostaria que o senhor apresentasse, que você apresentasse, historicamente, resumidamente, a história da biofísica, que estava buscando exatamente isso, que os chineses também falavam do yin, do yang, do tal, do caminho do meio, da luta dos polos contraditórios por intermédio de uma ação harmonizadora e respeitosa, coisa que a humanidade tem um pouco de dificuldade de entender. Como é que surgiu a biofísica? Como e com quais objetivos, doutor? A biofísica é o nosso universo. O nosso universo é composto de energia, matéria e informação. A biofísica surgiu com o início do universo, porque o mundo cósmico, o mundo biofísico, ele abarca desde a matéria até o extremo energético, mudando progressivamente na quantidade e determinação de cada informação. E, antes disso, eu posso dizer, então, que o ser humano tem um aspecto de ressonância saudável, um espectro saudável, um espectro de patologia e doença? Na realidade, existem vários. A doença pode ser classificada como causa e ordem, como perda da reinteração, o ritmo, quer dizer, perder o ritmo biológico também, é um fator numérico reiterativo, isto é, você saindo do ritmo biológico. Eu dou um exemplo, por exemplo, se o indivíduo tem mais evacuações durante a semana, ele tem um processo enfermante. Se ele tem uma por dia, se ele passar a ter 10, ele tem uma síndrome de arreica. E se ele tiver, ao contrário, a diminuição, é uma constipação intestinal. Quer dizer, a perda do ritmo biológico também é enfermidade. O ritmo biológico nosso é interessante, porque ele está ligado aos ritmos da natureza. Então, toda a natureza se expressa em ressonância, como você disse, dentro do nosso organismo. Aquela história do microcosmo e macrocosmos. Na prática, quando nós avaliamos todas essas frequências que compõem a frequência individual de cada pessoa, ou seja, um sinal, o mesmo sinal que vocês estão recebendo aqui da televisão, é muito semelhante ao que o nosso corpo emite. Obviamente, de uma complexidade maior, de forma biológica, e na somatória de todas as reações que a gente tem lá dentro, do nosso metabolismo, que é a soma de todas as reações energéticas, fisico-químicas, bioquímicas, do nosso organismo, nós emitimos um sinal. Esse sinal que nós emitimos, ele é complexo, ele vai de uma frequência muito baixa, que é 10 a menos 2 hertz, até 10 a 18 hertz. Em todas essas frequências, existem parâmetros que nós podemos analisar, decodificar, e verificar se existe alguma diferença naquela faixa de frequência que nos induz a pensar ou a perda do ritmo ou num processo de enfermidade.